Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Que é uma casa Parece uma torre de um castelo a casa do cara Tá mandando por aqui Tá mandando por aqui É um por aqui, né Power Station Apareceu aqui já, ainda bem Power Station Laboratórias Setezinha bem pequenininha, pacata Olha só Só tem véio também A juventude aí Olha lá A juventude Olha lá aquelas duas lá Lá não é cabelo branco, é loiro, platinado É meu filho Se meu saco falasse Nossa, quantas coisas Iria contar Olha a juventude Olha a juventude A gente brinca A gente brinca Mas são eles que construíram o presente que a gente tem hoje Então Aí eu fico pensando Imagina Que futuro nós iremos ter Que a juventude Que estão construindo agora Que tá vindo agora Que tá tendo Com essa juventude agora Que futuro que vai ter Dá até medo Só de pensar dá medo Eu lembro do voo de um amigo meu lá Que ele falava desse jeito Igual eu falei agora Meu filho Se meu saco falasse Cê tá doido Esse ano vem top Se meu saco falasse Daí eu vou contar as histórias dele A porra da power station Não tô vendo ainda não É nóis camada Tá todo mundo preparado Profissão Caminhoneiro Manobras Vai começar agora Tamo aqui chegando na Cidade de Londres Capital inglesa São exatamente 1h42 da madruga 1h42 da madrugada Tamo aqui na Tamo aqui Qualquer canto A gente tá aqui M1 Foi mal Ou M25 Sei lá A gente tá nessa rodovia aqui Daqui a pouquinho Falta um pedacinho aqui só Aqui ó Deixa eu Soltar aqui Mostrar a rodovia Pra vocês Daqui a pouquinho nós Vamos sair aí na Mas tem a nossa saída aí já Vamos fazer a entrega lá que é Pura bucha Como os meus parceiros falam aí Os grandes colegas aí da Da rodagem Na terra brasileira Pura bucha Ou como os meninos chamam lá o O descarrego onde eu tô Onde eu vou descarregar Pura bucha Isso aqui é fodido Galpãozinho pequenininho Apertadinho Só Só que aí lá dentro é canseira Mas daqui hoje Sexta-feira Sexta-feira é mais fácil Porque Às vezes Às vezes acontece Eu chegar lá Não ter a carreta lá dentro Porque é um galpão pequeno E Quando eu chego Tem uma carreta lá né Às vezes eu chego na sexta-feira A carreta tá do lado Como se eu tivesse entrado Eu vou entrar de ré A carreta tá do lado Esquerda né Então eu entro com ela reta Solta a minha Pega a outra e vou embora Às vezes eu entro Ela tá do lado direito Aí eu tenho que Entrar Fazer uma manobrinha Meia fodida lá Pra colocar uma do lado da outra Desengata Uma Engata a outra vazia Larga aquela cheia Pega aquela vazia E vamos embora Às vezes acontece Chegar lá E tá vazio né Eu solto essa aqui E vou embora assim Só com o cavalo né Não tem Não tem Não preciso Engatar a outra vazia Mas o negócio ali É canseira Não é brinquedo não Me disseram que Semana que vem Vão mudar lá Vai sair de lá né Vai passar pra outro Outro canto É a minha saída aí já ó London Holloway Pegar Temos que pegar A1 Saída 2 Aqui ó Junção 2 Temperaturazinha Tá 10 graus Hoje ainda fez Um calorzinho ainda Coisa que não Quase não acontece Aqui Chegou a 25 26 graus Engleizada aí Tudo doida Morrendo de calor Que eles não é acostumado né Muito quente Só que de noite também A temperatura cai Agora tá 10 graus Mais ou menos Mais ou menos não Tá 10 graus Vamos ver aí Como é que vai ficar Parangolê lá Aqui Clandestino Inside lá Não tem problema né Nós chega lá E põe o trem pra fuder mesmo E Põe lá dentro Pra não ficar longo demais Vamos ver como é que Que eu acho por aí Se ficar longo demais Eu faço em duas partes Só o teste agora Quando eu for publicar essa E na outra Coloca lá mais pra frente Faço em dois Dois pedaços Tô na minha faixa certa Os caras ficam Batendo farol pra mim Birdcore Bem-vindos à cidade de Londres Capital inglesa Cidade que Não gosta de dormir Se tiver ali mais pra frente Eu vou mostrar pra vocês O balai que é aqui Eu já tinha feito outro vídeo Lá nesse descarrego Mas eu não sei o que eu fiz Tô com tanto vídeo Lá na memória Lá que Tá misturando tudo Lá tá vindo uma mistura Eu tenho que organizar Que é trem lá Publicar aqueles velhos Que tão lá Se não Se eu achar Ele Eu solto ele também Mais pra frente Ou o primeiro Sei lá Vou ver o que eu aprontei Eu publico ele também Vai ficar meio igual Mas Em dias diferentes Mas Os carrinhos lá É igual Mas não dá nada não Então é nóis aí Cambada Mais uma vez aí Agora vamos encerrar aí Com esse Com esse Volvo Já estamos chegando aqui Já na Descarrega aqui Na Depois da TNT de Barking Lá onde a gente foi pegar Lá naquele vídeo Lá onde a gente foi pegar A carreta vazia A gente tá quase chegando aqui Já tô aqui na Vamos virar aqui Pra frente Ia pregar ali Mas se eu pregar ali Não presta né O painel ali Ela fica ruim O farol desse caminhão É uma bosta Olha só isso aí Na frente Isso aí é um farol Parece aquelas luzinhas De cemitério Que coloca em cima Dos túmulos Não ilumina nada Ele tá na luz alta ainda Eu vou tirar Ele vai apagar um lado ali Olha lá Diminuiu mais ainda Esse aí é o farol dele O legal que falou lá Que é assim né Ele tem aquela Ele tem uma lampadazinha E a lente Aquela aqui Que aumenta A faixa lá A faixa lá Como é que fala lá Luminosa lá Mas é muito ruim Até os outros Os outros dois lá É a mesma coisa né Os caras falam Ah é muito ruim O farol dele Mas tá de boa O Vorveira Esse parte aí que a gente tá indo É isso Vocês já conhecem ele já né Apesar que eu não fiz Fiz poucos vídeos ali dentro Poucos não Acho que fiz uns dois ali Dois ou três ali Mas durante o dia né Que ficou Ali fica legal Durante o dia E hoje vamos filmar Vamos filmar aí agora também Aproveitar que a gente tá Tá encerrando com Com Vorveira Tirar essa música aqui Senão depois vai dar problema Aí o prego ali no retrovisor aqui Que essa câmera aqui É melhor pra filmar de noite E vamos ver o que que dá Agora não sei se pegou A música inicial lá Eita Liguei ela aqui Nem abaixei o rádio ali Depois vai dar problema lá Se der algum problema Depois eu Se eu ver que pegou a música Eu corto lá A parte que tá a música Pelo menos não dá problema no vídeo Aqui é o finalzinho da M11 Soltando essa carreta aqui Lá na Da embarque lá Eu vou levar esse cavalo aqui Lá pra Pro patiozinho Aquela lá da Colada ali do lado né Pra pegar aquela Aquela vanzinha lá O carro fundo Lá da empresa Pra voltar pra casa Bom que a volta minha Pra casa Vai ser bem rápida E a vanzinha lá Não é pra descer o cacete Ela Ela vai mais rápido Não é limitada Igual o caminhão E a camada É nóis caralho Tamo junto aí mais uma vez Canal clandestino Tira Mais um episódio aí Tamo saindo aqui da Desse Dessa bodega aqui né Lugar limpinho Lugar Cheirosinho Lugar top Lugar onde o cara Encontra lama Até nas canelas Olha Eu coloquei a destinação Aqui no navegador Aqui Ele até Desistiu de ir lá Vamos aí porra Aê caralho Tá frescurando aí Aí fez outro vídeo aí Dois Aqui né Nós Quando nós viemos aí carregar Chegando né Fez a estrada toda aí Lá dentro Três episódios aí Só nessa paulada aqui Sai três episódios aí Pra vocês aí E agora vamos Sair né Fazer a estrada de volta Estradinha apertada aí Filé Esperando de não se perder Eu gosto de De dar uma perdidinha aí Só pra dar um clima né Só pra dar aquela Aquela emoçãozinha Porque senão fica muito chato né O cara nunca se perde O cara O cara sai Pra fazer as coletas lá E bate certinho no lugar Aí o cara descarrega certinho Aí o cara pega e volta Certinho Dá tudo certinho Pô Que trem mais chato né É muito certinho né Então tem que Tem que dar um drama aí Tem que O cara tem que se perder O cara tem que Está vindo o caminhão de lá Eu não vi porra Para aí Filho da mãe Tem um lugar ali O único lugar tem Pra gente se Trocar ali hein Não vai fazer o tchocachoca aí É muito não Boa sorte migão Tem aquela casa ali No meio do nada ali Dá pra fazer um filme De terror filé ali dentro De madrugada Cheio de nevoelha isso aqui Aí tem aquela casinha De terror lá Olha lá Um demônio debaixo da casa Que quer pegar os neguinho Que tá em cima Aí tem a menininha Endemoniada Com os cabelos na cara Os filmes de terror É o único É os únicos filmes Que os caras Conseguem matar demônio Na base de bala né Os caras atiram os demônios E o demônio morre né Doideira mesmo Pegar aqui Pegou uma beiradinha ali Do meio fio Ó o cara aqui Tem até piscina Na casa dele aqui ó Quando é que ele vai Tomar banho nela Só deu sábado né Mas O cara tem piscina Na casa dele Nem verão tem direito Aqui o cara tem piscina Só pra falar que tem né Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá FH500J aqui 500 éguas Curvinha minha aqui Apertada As casas É só pra quem tem grana né Os pezinhos de grama aí ó Plantação de grama Ó o tanto de grama aí Aqui tem uns pés de planta Lá de cá De cá tá mais verdinho Arrumadinho Plantaçãozinha de grama Do cara aí Tá filé Fala o grama Que eu não sei que diabo que é isso Faz grama Bom vamos lá Aqui agora é a primeira A gente não pode ir reto Vamos virar aqui a esquerda South End Vamos pegar pra cá E a Giray ali Falou pra ir direto né Direto a minha piroca Não pode ir lá Alguém caiu no buraco ali Tem uns paraxões jogados lá no chão né É a primeira vez eu vim Tinha carregado madeira aí né E eu vim devagarzinho Isso aqui cara Porque a carga tava alta demais Tava lá em cima né Tipo assim Aquela famosa viagem com o cu na mão né E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha aí que topo. Filé, né? Esse aqui é um restaurante, né? Acho que é um restaurante aí, ó. Qualquer coisa é só vir aí falar que veio através do clandestino. Aí eles fazem uma oferta pra vocês aí, ó. Se quiser andar e jogar golfe aqui do lado também, ó. Campo de golfe. Só falar que veio pelo clandestino também, que tem desconto. Aqui agora era direto? Como é que era, cara? Ah, não, é direto. Bora. Ou era pra lá? Agora não lembro. Acho que é direto, né? Se for, já era. Como é que o senhor achou aí o nosso restaurante aqui, rapaz? Não, eu vim pelo canal clandestino channel aqui, ó. Conheço aqui tudo, rapaz. Conheço aqui igual a palma da minha mão, velho. Passei aqui umas duas, três vezes aqui, ó. Não é por aqui mesmo. Só casarão, velho. Só casa top. A gente ficou com medo ali de tirar o cara, né? Com a mercedona dele aí, ó. Já jogou lá no acostamento, lá. Hahahaha O cara jogou o carro dele lá do outro lado, lá. Nossa! É ruim, hein? O outro com o Jaguar, hein? Tá nem aí, ó. Pronto. Você que é caminhoneiro aí que segue o canal, hein? Qual que é a sua preferência aí de estrada? Retão. Retão. Aqueles retão igual... Com as rodovias daqui. Estrada de chão. Estrada igual essa daqui, ó. A gente jogou uma roda lá no mato, lá pra... Estrada igual essa daqui, cheia de curvinha, pá. Estrada de montanha, né? Que é aquelas que... Qual que é a sua preferência aí de estrada aí pra fazer com... Com o bruto, ó. Eu conheço caminhoneiro que gosta só naquele chapadão lá, assim, de terra, né? Fazer estrada de terra, de fazenda. Que eu acho que deve ser legal também, né, cara? Deve ser muito bom viajar naquela estradinha de chão lá. Penalizo um pouco o caminhão, mas... Buraco demais e tudo mais ali, né? Um bocadinho devagarzinho ali, só curtindo a... Vai ser bom. Eu nunca fiz não, mas... Imagino que seja bom. Ó, vamos lá, agora fazer o... Ah, hoje tá vazio aí, ó. Ah, hoje tá vazio aí, ó. Bom, vamos lá, agora fazer o... Ah, hoje tá vazio aí, ó. Tá de boa Tem duas bem livres aí Vai dar pra mim soltar a minha e a E o cara lá dele, né É a porta em Uma ou duas Tem duas, né Vamos mudar o balão aqui agora Pera aí, vamos colocar a galera lá fora Por aqui é meio que ruim Mas vai dar um jeito Esse caminhão aqui é outro esquenta pra não dobrar Tem duas, vamos ver Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois F tens Tentando aqui, ter que colocar ela mais colada nessa daqui, nessa daqui a minha, dar só uma puxadinha pra frente aqui pra nós. Aí, agora sim, hein? Deu? Deu? Só soltar lá os cabos pra gente ir embora. Só descer que soltou alguma coisa ali atrás ali. A gente usa tempos para que você consiga. Vem. Esquecibe! 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 Não! Se esse outro ali tá esperando eu tirar uma carreta pra ele Eu não vou tirar carreta nenhuma não Só dar uma cureada aqui pra ver o que ele quer fazer Ah não, ele vai manobrar lá Só pra vocês verem lá, tem ideia lá? É um lugarzinho muito foda, mas hoje a gente deu só Acho que tá vazio né, porque tem carreta esparramada, de costume tem carreta esparramada aqui pra todo lado né E hoje digamos foi bem, vamos virar pra frente aqui, pra gente sair daqui Vamos pregar aqui de novo Isso aqui, essas beiradas aqui ó É carreta pra todo lado Eu não liguei o piscaleco Hoje a gente deu só, eu dei mais sorte ainda né Olha a escanea na alçaí da empresa Tchau, tchau 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 É o próximo que chegar aí, ou melhor, esse último que chegou aí ele deve pegar uma né Pra ir embora né Pra liberar uma porta né Que ele chegou depois de mim Que ele chegou depois de mim Se eu tivesse chegado depois dele né Aí sim eu teria que carregar uma né Pra deixar uma porta livre né Que a gente tem sempre que deixar uma porta livre ali Ali Qualquer depósito que a gente vai né Se tiver de costume a gente larga uma né Uma carregada e pega uma vazia né E depois o outro que tá chegando Tipo esse daqui ó Não, não é a TNT não Achei que era a TNT Tipo o próximo que chega encontra uma porta vazia Ele solta a carreira dele cheia né E pega outra vazia né E assim vai Tchau